E aí, clã? Beleza com vocês? Aqui quem fala o ar, estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal E dessa vez, pessoal, estamos aqui de volta dentro do nosso queridíssimo Minecraft Nostalgia Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal E clã, estamos aqui de volta no nosso lindo mundinho, do nosso mundinho querido maravilhoso Você pode ver que eu estou de webcam, sim, eu finalmente criei coragem, finalmente comecei a usar a cam nas streams Eu pensei, por que não trazer para os vídeos? Pode ser interessante a gente trazer para os vídeos, pode ser legal a gente trazer para os vídeos Então, por que não trazer, né? E bom, galera, você pode não ter percebido que nos últimos vídeos, em um específico, teve uma qualidade muito boa de áudio Por quê? Porque naquele vídeo em específico, eu estava com o ventilador desligado, eu estava aqui usando o ventilador de teto Eu estou usando agora, então vocês podem perceber pelo jeito da minha voz, pelo barulho do fundo E naquele vídeo em específico, eu estava gravando fora da webcam, então Eu estava gravando fora com o ar-condicionado ligado Então, estava com uma qualidade bem melhor de áudio, mas eu não consigo gravar agora com o ar-condicionado Então, eu preferi logo Então, eu preferi logo gravar sem ar-condicionado mesmo, vamos gravar logo, enfim Não vamos enrolar muito, porque no vídeo de hoje temos muita coisa para fazer mesmo Temos muitas quests para completar, então já vamos direto para o livrinho aqui Bom, a primeira quest que nós temos para fazer hoje aqui é essa aqui Not Just Frame, But Chases E essa aqui do Machine Cases, que é uma parte de máquina do Android.io Que serve para fazer bastante máquinas e hoje vamos fazer muito mais máquina do que a gente fez ontem, por exemplo Foi um videozinho mais curto e tal Então, galera, vamos então prosseguir aqui Para fazer esse Machine Cases, vamos pesquisar aqui Machine Cases Machine Cases Essa belezura aqui E pelo bem de todos e pelo chatice, para não ter que cortar, ter que editar muito Em offline, eu trabalhei em algumas coisas Primeiro, eu fiz bastante itens no crafting Eu craftei bastante coisa E também eu já fiz um outro Sterling Generator aqui Para poder garantir que elemente o meu Coverizer E a minha Ressonio Furnace, porque eu não estava dando conta a um só Então eu tive que fazer outro E também eu adiantei tudo, fazendo vários craftings Todos os massivos que eu tinha que fazer Esquentando coisas, mexendo com pó de minério Então, eu já fiz tudo, já deixei tudo no meu inventário E a gente já fez o processo E para começar, a gente vai fazer o Machine Cases Como é que vai ser? A gente precisa de Iron Bars Precisa de dois Invar Dois Basic Capacitor E uma Machine Frame lá do Thermal Expansion Para começar, vamos fazer aqui a Machine Frame A gente tem o crafting pronto Para poder acelerar, vamos fazer duas aqui Porque a gente vai precisar de duas, vocês vão entender o que é Agora beleza, vamos passar aqui A gente precisa de dois Basic Capacitor Então a gente acelerou aqui Não é isso aqui, dá para fazer para plantação Algo bem bizarro Mas o que a gente vai fazer é esse aqui Para fazer aí, a gente precisa de duas Headstones Uma Barra de Cobre E quatro Pepitas de Ouro Ou podem ser os alternativos Que é essa frutinha de ouro que a gente consegue Pelo Tinkers Ou essa moedinha Então tipo, essa moedinha aqui Do Towncraft que a gente encontrou Naqueles saquinhos de loot Vão ter uma utilidade Então a gente pode utilizar isso aqui Para poder fazer os Basic Capacitor Então vamos aqui fazer Vamos fazer, a gente precisa de dois No caso a gente vai fazer mais dois Quatro, então vamos pegar aqui de volta E agora a gente precisa de dois Invar Como é que faz o Invar? Você pode fazer desse jeito aqui Usando a essência de Invar Mas não é o jeito que eu vou fazer agora É o jeito que eu faço agora Eu fiz por esse método aqui Que é a gente esquentando o pó de Invar E como que a gente faz o pó de Invar? A gente precisa de misturar Um pó de ferros ou níquel No caso eu usei ferros E dois pós de ferro Então eu tive que pegar o ferro aqui Tive que pulverizar ele em formato de pó E também pegar o ferro pulverizado E para fitar aqui o Invar Então eu já fiz vários Invar Então aqui a gente vai fazer os nossos dois Machine Cases Vamos fazer logo dois Vocês vão entender porquê Então vamos voltar aqui para o livro A gente completou a Quest Eu vou querer ferros Porque ferro a gente tem bastante O ferros a gente tem pouco Então a gente já pega aqui o ferros Vou botar aqui no inventário E beleza A gente bloqueou várias Quests aqui agora Dentre elas a do Mordor of Aloys E a Swagmill Então são duas máquinas do NDAEU Que fazem funções distintas O Swagmill Eu não lembro o que ele faz exatamente Mas ele vai ser importante provavelmente Vai ter algumas máquinas Que a gente vai ter alguns craftings Alguns processos que a gente vai precisar fazer No Swagmill Então já vamos fazer ele aqui logo E também Essa máquina que a gente precisa fazer aqui é o Alloy Smelter Ele consegue esquentar três coisas ao mesmo tempo Três minérios ao mesmo tempo E ele também faz uns minérios específicos Ele consegue misturar os minérios dentro dele mesmo Então é uma máquina bem interessante de se ter E por isso que a gente fez dois desse Machine Case Porque a gente vai fazer as duas máquinas do vídeo de hoje Então vamos lá Primeiro de tudo a gente vai fazer o Alloy Smelter Vamos ver aqui Alloy Smelter Pra fazer o nosso queridíssimo Alloy Smelter A gente tem de três fornalhas Quatro InVars Um Machine Cases E um desse Casting Basin Um InVar a gente já fez por aquele método As fornalhas Eu tinha três fornalhas aqui guardadas no baú e etc Um Machine Case a gente já fez E esse Casting Basin Sobrou de alguns craftings do Tinkers De algumas coisas do Tinkers Que a gente tinha encontrado pelo mapa Então sobrou Eu peguei aqui E pimba A gente já pode fazer Eu acho né Pera aí Não tá querendo fazer por quê Vamos botar aqui os quatro InVars O Machine Cases Ah porque eu não tô com as fornalhas aqui Eu não tô com as fornalhas Vamos aqui fora pegar as fornalhas rapidamente Porque eu não peguei elas Eu deixei elas aqui Porque eu tive que chentar algumas coisas também E pra poder não interromper o processo de duplicação aqui Eu fiz na fornalha Opa O que que é isso aqui? Ih acho que eu não consegui completar uma Pera aí Eu preciso fazer Esquentar mais isso aqui Vamos deixar aqui pra esquentar então logo Vou tentar fazer Ah não a gente depende dessa coisa aqui Pra poder fazer o crafting Então vamos esperar rapidamente Vamos lá Vamos lá Vamos lá E pimba já fez aqui Vamos pegar logo aqui a fornalha de volta A gente usou stick mesmo Não importa A gente tem bastante madeira Beleza Vamos voltar aqui pra dentro Agora vamos fazer a nossa Alloy Smelter Pimba Fizemos a nossa Alloy Smelter Vou deixar ela aqui no inventário E depois a gente vai usar ela E a próxima coisa é o Seg Mill Que é aquela maquininha que eu não sei Até mesmo o que a gente vai fazer agora Mas vamos lá A gente precisa de três Flint Beleza Tranquilo a gente tem Preciso de dois InVars Beleza Tranquilo a gente tem Pistão A gente tem um que sobrou lá Das casinhas do Tinkers Mas eu também poderia fazer se precisasse E o Machine Cases A gente já fez Pronto A gente já fez o nosso Seg Mill E o nosso Alloy Smelter Só que alegria Então vamos fazer o seguinte Vamos dar uma olhada agora no Questbook E vamos ver Algumas Quests Que a gente possa estar fazendo Beleza galera Eu tirei uma sonequinha Aqui na nossa caminha Deliciosa E vamos ver aqui agora As Quests que desbloquearam Primeiro Vamos aqui Play my mod E eu só planejei isso previamente Então o que vocês vão ver agora no vídeo Vai ser o que eu vou fazer agora E no improviso Porque eu não pensei Nessas coisas aqui Então vamos guardar nossas coisinhas E vamos ver o que desbloqueou pra gente Desbloqueou aqui Alloyed in Headstone A gente precisa fazer Seis Headstone Alloys E vai dar pra gente Um Basic Capacitor Isso aqui foi estranho Porque essas Quests Unlocks oito Quests Então vai desbloquear oito Quests Em algum lugar Mas eu não sei onde é que é Então beleza Completou uma Quests que eu nem tinha visto Veio ver aqui Quais Quests que a gente poderia fazer Fora do negócio lá Mas pelo visto Desbloqueou isso aqui E eu vou aproveitar Que eu tô olhando o Quests aqui Pra fazer É o seguinte galera Eu quero que vocês deixem aí nos comentários Sugestões De lugar que a gente pode fazer Nossa base Porque eu quero fazer Um lugar bem diferenciado Eu quero que vocês me sugiram Se vocês querem que eu continue Quem sabe nevelo no NPC Fazendo uma casinha interessante aqui Faça uma base no céu Uma base flutuante Quem sabe uma base no fundo da terra Uma base numa caverna talvez Uma base debaixo da água No The End Ou seja As possibilidades são infinitas Então eu quero que vocês aí Nos campos dos comentários Me sugiram Um lugar interessante Pra gente fazer a base Então vamos lá Próxima Quest É o do Redstone Alloy Vamos ver aqui então Nosso queridíssimo Redstone Alloy Vamos ver se é complicado de fazer Se for A gente procura outra Quest Pra fazer Então beleza Redstone Alloy Como é que faz a Redstone Alloy? A gente precisa De silicone e uma Redstone No Alloy Smelter Que a gente já fez aqui Olha só A primeira utilidade Do Alloy Smelter E pra fazer silicone É só botar areia No Poverizer Tá bom Fez tranquilo Então vamos posicionar O nosso Alloy Smelter Uma coisa que eu não sei Se eu tenho Cabo de energia Eu acho Que eu não tenho Vamos dar uma olhada aqui Vamos pesquisar Aqui tem como você pesquisar E apertar duas vezes Ele vai procurar Esse item específico Então vamos dar uma olhada aqui Pois é A gente não tem Vou ter que fazer Esse cabinho de energia aqui São dois leads Um vidro E seis Redstones Então a gente vai precisar Esquentar um vidro aqui Então vamos ver aqui Rapidamente Nossa Redstone E vamos esquentar um filho Enquanto isso Vamos pegar aqui Os dois leads Eu deixei o O setup de pulverização Rodando aqui Então a gente tem Bastante recurso A gente tem bastante Minério já feito Vou pegar aqui Esse vidro Então vou fazer Gente Eu vou guardar Esses itens aqui Que eu não vou usar agora Pra gente poder usar futuramente Então a gente não tem uma base Nessa outra coisa A gente não tem a base Então a gente tá botando tudo aqui fora Quando a gente tiver uma base Vai ter um negocinho organizado E tal Vai ter um local específico Pra tudo E eu tô feliz Porque eles não mudaram O crafting disso aqui Porque esse crafting aqui Já é meio carinho Mas a gente consegue fazer de boa Então beleza Vamos passar aqui pro lado Ei Tá Porra Quase que eu caio aqui Vamos passar aqui Isso aqui pro lado Vou tentar passar logo o outro Pra poder botar o nosso Nossa CM Vamos botar isso aqui Vamos botar isso aqui Eu já começar a gerar energia Eu acredito que o Poverizer e a Redstone of Furnace Estão cheios No caso Esse Stellan Generator aqui Não tá bom Os dois não estão conseguindo gerar o suficiente Pra manter O Poverizer e a Redstone of Furnace Lotados de energia Então vai ser algo bem complexo Mas beleza A primeira coisa que eu quero fazer É fazer um pouco de silicone Vou fazer 5 Tô precisando de pegar areia Vou pegar um pouco de areia em offline Depois Vamos lá Vamos esperar um pouquinho Ainda bem que o Poverizer está cheio de energia Quanto mais energia tiver dentro dessas máquinas Mais rápido vai ser o processo Então beleza Eu já consegui meus 5 silicones Preciso de um pouco de Redstone Vou fazer quantos? 6 Ah não Preciso de fazer mais um É verdade Tem uma coisa lá específica Eu já tava fazendo 5 O Pouca Chava Que ia gastar menos Alguma coisa assim Então beleza Vamos ver aqui na Lois Melter Coloca 6 Redstones Opa 6 E 6 silicones E vamos esperar Ih Eu acho que vai demorar um século Pra fazer isso aqui Então vamos ver Vamos ver outras quests Que a gente possa estar fazendo aqui Enquanto isso Vamos dar uma olhada no nosso livrinho Fazendo isso aqui A gente vai desbloquear as coisas do Big Reactors Mas a gente tem outras duas coisas Que a gente pode fazer aqui Que é o nosso Liquid Transfer Node Ou Isso aqui que eu acho que eu não fiz ainda Olha só Eu não fiz ainda as coisas do Tinkers E como a gente já fez todas as As mesinhas do Tinkers Eu acho que já vai completar um monte de quests Diretona Então vamos vir aqui Vamos fazer logo essa quest do Tinkers Enquanto processa ali As nossas outras coisas Vamos ver aqui Blank Pattern De ferro Então vamos pegar aqui um pouco de ferro Então vamos fazer aqui Sticks Fazer aqui o que é de stick Então vamos pegar aqui O ferrinho que a gente precisa Pra quem não sabe Eu consigo pegar aquele item rapidinho Só usando o scroll do mouse E você roda pra cima E ele puxa só um item Pro seu inventário Bem prático Então beleza Faz aqui o nosso Blank Pattern Não precisava tanto disso Na verdade Vamos deixar aqui Caso a gente precise A gente compra até quest E ganha mais quatro Meu Deus Vou deixar aqui dentro E vamos lá Aqui já vai desbloquear tudo Porque eu já grafitei tudo Olha só que alegria Jesus Ele tava me dando material Pra poder fazer A minha própria ferramenta Que triste cara Porque eu já fiz as minhas ferramentas Sem fazer essas quests primeiro Que coisa triste Tá bom Isso aqui agora A gente precisa ter um Pattern Chess Eu vou quebrar isso aqui logo Vamos quebrar isso aqui Ele já conclui A quest eu acho Action Tester Preciso de craftar Eu sou obrigado a craftar Eu já tenho um Tá bom Vamos craftar aqui logo Então nosso Pattern Chess Vamos lá Pattern Chess Ah E é só botar uma Pattern Em cima de um baú Então vamos pegar aqui Pegar Pattern E vamos pegar um desses baús aqui Vamos lá Vamos só quebrar aqui A briga não tem nenhum machado Então tá demorando um pouquinho Pra quebrar as coisas Então vamos lá A gente bota aqui Esse nosso Pattern Chess A gente ganhou vários livrinhos Livrinhos que eu não vou usar tanto agora Então vamos guardar Meu inventário tá muito sujo Eu vou ter que ver Nos inventário depois Preza mais quatro Patterns Meu Deus eu nunca vou usar tanto disso Beleza Eu acho que agora a gente pode voltar ali fora E ver se já fez a quest do Headstone Alloy Eu tô com vontade de espirrar Passou vontade de espirrar Literalmente eu fiquei com vontade de espirrar Na hora que chegou Na hora de espirrar Ai eu falei essa palavra três vezes Mas enfim Na hora que eu ia espirrar Passou a vontade Então beleza Usamos aqui o nosso Headstone Alloy Eu vou usar uma funcionalidade do Ney aqui Que apertando U A gente pode ver todas as funções dele Então beleza A gente pode usar isso aqui Pra fazer cabo de energia E tallstone Or Coisas que eu não sei Coisas que eu não sei Eu acho que a principal função Que a gente vai usar isso aqui É fazer cabo Mas enfim Vamos voltar aqui no livrinho Vamos concluir a quest A gente ganha um basic capacity Que bom E não desbloqueou aqui ainda Olha só que bizarro Não desbloqueou aqui ainda Interessante Deve ter desbloqueado coisa aqui Nos outros lugares Mas então galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado A gente fez coisa pra caramba Aqui na Mudpack A gente fez muita quest A gente fez muita máquina Então galera Só antes de finalizar aqui o vídeo Eu gostaria de pedir que vocês realmente Eu falei isso antes Mas eu vou falar de novo Eu espero que vocês Sugiram lugares Pra gente poder fazer a nossa base Lugares interessantes Pra gente poder construir uma base E aí dependendo das sugestões de vocês Me planeja aqui em offline E faça quem sabe Um episódio de timelapse Sim, um episódio onde eu gravo Obviamente em forma acelerada Eu construí na nossa casa Então galera Por favor Mandem sugestões aí nos comentários E eventualmente aí No próximo episódio Eu possa estar fazendo Suas sugestões Então galera Muito obrigada mesmo Se você assistiu o vídeo E tá aqui Deixa o seu like Se você gostou do vídeo Até o próximo vídeo galera Se inscreva no canal Pra não perder nenhum outro Oi Clã Pimba Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho